Olá, meus webaspectadores! Começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio! Então tá aí pessoal, uma ISO dublada, vamos ver como é que tá, eu até agora não joguei ainda, nem a ISO e nem o jogo, pra ser bem sincero pra vocês, tá? Vou jogar aqui pela primeira vez então o Homem-Aranha e já tive a, como que se diz, o privilégio de jogar pela primeira vez e dublado ainda, olha só! Então aí um abraço aí pra quem, pra equipe né, que fez a dublagem e que continue aí com o bom trabalho, deixa eu ver aqui... Vamos lá, eu não sei por que, por qual motivo que ele não tá descendo aqui né, não sei se é porque eu não tô sem, não tá, eu tô jogando pelo emulador então supunha que tenha o Memory Card, não sei porque, vou confirmar aqui pra ver. Olha, ele não tá funcionando aqui a... É engraçado que ele não tá funcionando aqui, os direcionais, eu acho que eu vou configurar no D-Pad pra ver. Ah, era isso mesmo pessoal, então meu D-Pad aqui não tava configurado, tá? E acho que agora a gente até pode voltar né, porque esses controles, ele tem o analógico e tem a... Ele tem o analógico e tem o, aquele, o direcional digital né, música e som, ajustar tela, configuração de controle, deixa eu ver aqui... Vibração ligada, controle na teia, controle modo infantil, L1, mira na tela, R1, tirolesa, teia, soco, chute, pular... As mudanças do controle não aplicam no modo infantil. Ah, vamos deixar assim mesmo? Pera aí, vamos ver que que esse, esse, opção 1 aqui... Pular... Legal ali o jeito que deixaram o controlinho ali, gostei, uma teia segurando o controle, bem criativo. Vamos lá então pessoal, vamos lá, vamos começar aqui o nosso Gameplay, vai no D-Pad mesmo, continuação disponível... Novo jogo né? Ah, vamos aqui no fácil né? Eu não sou jogador hardcore, então não tem problema colocar no fácil. A tecnologia é a luz que pode atravessar a escuridão. Quando a humanidade aceitar uma única verdade provada em progressos tecnológicos ou em métodos científicos, ela será implacável. Eu, doutor Otto Octavius, digo como cientista ou homem de negócios, que cumprirei meus deveres para com a humanidade. Obrigado. Obrigado. Aham, belas palavras Octavius, se esses executivos te conhecessem como eu conheço, eu duvido que te aplaudiriam um tanto assim. Continue tirando fotos Ed, porque quando o Jameson ver essas fotos, toda a minha carreira será salva. A gente tem um localização, estrutura já, tudo está... Quem se atreve? Apareça seu covarde, me enfrente se tiver coragem. Homem-Aranha? Homem-Aranha? Se eu me lembro bem, eu era o Homem-Aranha. Homem-Aranha? O que ele está fazendo? Eu tenho que vestir meu uniforme e desmascarar esse impostor. Mas como eu vou me livrar dessa multidão? Não dá pra tirar foto. O Jameson pagaria qualquer preço pra conseguir uma sujeira dessas sobre o Homem-Aranha. Ei, aquele é o Edbrock. O que? Ele parece familiar. Tanto faz, mantenha o foco. Ele... Ele está roubando o aparelho do Octavius! Ah não! Ele me viu! Minha câmera! Não! Ah, já era! Já era tudo! Me ferrei de novo! Ah, já consigo até ouvir o Jameson falando. Brock, seu inútil! Se eu tivesse contratado um fotógrafo de verdade, já teria conseguido provas o suficiente pra mandar Homem-Aranha longe daqui para sempre! Você está na rua! Você não vai conseguir arrumar um emprego, nem mesmo para tirar fotos de casamento na Sibéria! Eu tentei lutar contra isso! Ah, mas eu não consigo mais lutar! Mais uma vez a inocência sofre o mal causado pelo Homem-Aranha! Relaxa, Brock! Venom está aqui! E mesmo que seja a última coisa que façamos, Jameson e o inseto vão pagar! Fase 1 completa! Vamos começar a fase 2! Hehehehe! Sim! Vamos começar! Vlaco! 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 расcado esse e gritante pra pessoa Bem-vindos, verdadeiros creadores e novos vistas, o co-creator Spider-Man, Stan Lee, aqui. Uma vez mais, encontramos o nosso herói Peter Parker, que é o mundo chamado Spider-Man em uma época, mas não é apenas o início, fãs de Spidey. Então, se prepara para um verdadeiro ação de ação de super-herói, um thriller, packed to the brim with thrills and chills, twists and turns, more super-villains than you can shake a web at, and of course, non-stop web-slinging, wall-crawling, action. Hey, Spider. Hey, Black Cat, what's going on? I know there's been some trouble, but the bank's being robbed, and they've got hostages. Use your Spidey compass to get to the bank quickly. Use a bússola como o seu gui. Olha que estranho, agora que o analógico está funcionando, hein? Vai entender, mas enfim, agora está funcionando o analógico. Ah, a gente vai usar a bússola, né? Então, é pra cá. Vamos ver. Esses hostages precisam de minha ajuda. Uai. Uai, uai, so. Uai, so. Tentar novamente. Eu achei que ele ia jogar a teia. A tecnologia. Ah, tá. Esse daí a gente já viu, né? The Bankrist. Bom, pessoal, agora aí uma curiosidade sobre o jogo. Esse é o primeiro jogo do Homem-Aranha em 3D. Lançado aí pra quinta geração de videogames. Videogame aí como... Playstation, Nintendo 64, Nintendo 64, né? Ei, Spider. Deixa eu ver se eu descubro como pular aqui, daí eu continuo o raciocínio. Como que joga a teia, cara? E agora? Esses hostages precisam de minha ajuda. Tá. Ah, deixa eu ver se eu descubro como pular aqui. Ei, Spider-Man. Vem aqui. Quando um bíblio está perto de um pouco, você pode pular para ela. Passe o botão de pular e pressa e guarda o botão de R2 enquanto na lua pular. R2 para atravessar. Vamos lá. Agora descobri quem é o R2. Mas aquela hora eu apertei o R2 e não foi. Tava aí, tem que ir na interrogação, né? Pra ele ativar o comando, sei lá. Spidey! Isso é um cartilho web, você pode carregar até 10 deles. O cartucho de teia. Bom, o que eu estava dizendo aqui? O que está acontecendo? Algo está acontecendo aqui. Ixi, deu ruim aqui. E agora? Passe, Spider-Man. Ele não parece amizade. Você pode pular, pular ou usar seus atacos web para passar por esse cara. Passe o quadrado para a sua opção. E o bola para chutes, aperto trângulos para lançar. Você é inimigo, né? Então, pessoal. Continuando o raciocínio aqui que eu estava no começo. Primeiro jogo, então, lançado para a quinta geração de videogames, né? Playstation, Nintendo 64, tem também Dreamcast. Apesar que o Dreamcast é da próxima geração, né? Da sexta geração, Dreamcast. Mas foi também lançado aí para o Dreamcast, que é o console da Sega. Deixa eu ver, acho que foi lançado para PC também, né? Via Windows e Mac OS. Não é porque essa que não pegou, acho que deve estar cheio, né? Desenvolvido pela Neversoft. Empresa aí por trás da... Do desenvolvimento do jogo. Epa! E publicado pela Activision. Que hoje pertence ao Xbox, né? Activision hoje pertence ao Xbox. Foi comprado aí pela Xbox, se eu não me engano, em 2022 ou 2023. Não estou lembrado agora. Acho que foi 2023. Bom, está dizendo que eu tenho que ir para lá. Porém, Homem-Aranha é uma... É um personagem aí, né? Da... Da... Da Marvel. Então, não podemos dizer que a franquia é da... Do Xbox. É, então... Foi! E arrasta para cima. Ah, então, pelo que eu vi aqui, é só as cutscenes, né? Que estão... Que estão dubladas. Eu não posso acreditar que eles roubaram esses copos de polícia. Sim, apenas a minha sorte. Eu provavelmente vou ser desculpado por isso, também. É isso a banca em frente? Sim, mas se preocupe, Spider. Eu vi o copo de desculpa desculpa de roubadores no top da banca. Obrigado por ter cuidado, Cat. Se eu der um pulo e depois rodar, eu vou poder chegar no próximo edifício. Quando eu sou doido, isso vai ajudar a restaurar minha saúde. É isso que restaura o Life Bar. Eu acredito que eu posso entrar na banca através do topo desse bairro. O Cat foi certo. É o Jade Syndicate. Vamos lá. Será que eu tenho que matar esses inimigos aqui? Eu acho que é isso mesmo. Opa! Opa! Esse é o último. Espero que esses hospitais ainda estejam bem. Poxa, nem pegou lá o negócio lá, louco, velho. Volta aí. Salvar o progresso do jogo. Bom, vou colocar aqui não, por quê? Ah, não. Na verdade, isso daqui é só um gameplay aqui, né? Sem a intenção de continuar depois. Só pra mostrar aí pra vocês, então, o primeiro jogo 3D do Homem-Aranha. Eu acho que não me importe se eu faço um depósito rápido. Cara, e com essa emulação aqui, a gente vê que o jogo, ele tá bonito ainda, né? Apesar que a emulação também aqui do Duck Station, ele deixa, ele dá uma melhorada aqui, né? Se a gente for, talvez se a gente for pegar, jogar o jogo original mesmo no videogame, acho que não tem esse visual bonito assim não. A gente vê que o PlayStation, ele tinha, ele não emulava bem, assim, coisas como falar, né? Agora, assim, por exemplo, quando é um personagem que o Spider-Man, quando ele fala mesmo, ele não mexe a boca, né? Quando ele tá de máscara, pelo menos. Quando ele tá com a... E daí, por causa disso, dá uma impressão que o jogo, ele tá, graficamente, ele é melhor. Porque acho que naquela época é muito difícil você... Fazer uma mão, por exemplo, os dedos já era tudo colado no outro. É, mas e agora? Isso deve ser complicado. Já está ligado e ligado. Parece que esse quarto aí controla as portas de segurança. A porto está ligado por dentro. Tem que ter uma outra maneira. Use o R1 para escalar. Ah, tá. Será que é aqui? Poxa, meu, o visual é meio louco, né? Olha só. Será que se eu pular agora? Vendo ele assim de... Ah, mas não é mais fácil entrar por aqui, não? E agora, louco? Será que por aqui? Não sei, acho que eu tenho que entrar ali dentro, mas... Tá. Como que eu faço para entrar? Será que tem alguma coisa a ver com esse fio aqui? Tô meio perdidão aqui, confesso para vocês. Eu confesso que eu estou meio perdido. Bom, ah, tá. Será que é aqui? Não, tem outro aqui, né? Parece que essas botas de segurança podem abrir as portas de segurança. Bom, vou descer aí e mandar a bala ali com os... Cadê? Olá, Sr. Fury! E aqui? Beleza. Área 3. Tá queima. Opa! O segundo refém foi resgatado. Bom, acho que aqui... Deixa eu ver aqui... Todos agora que estavam vermelhos estão azuis. Então, eu imagino que aqui está tudo certo. Vamos... Sai daí, louco. Não quero que você suba, não. A vida já está cheia. Tá, mas... Oh, cadê o... A bússola agora? O que é isso aqui, bom velho? Não pode carregar mais cartuchos. Não pode carregar mais cartuchos. E agora, velho? E agora? E agora? E agora? Pensa no cara que está perdido agora, hein? Vamos ver... Ah, tem... Ah, tem... Ah, não. Ali é o lugar que eu já entrei interiormente para pegar o cartucho, né? Bom, por aqui a gente não veio ainda. Vamos ver. Só se for... Deixa eu ver aqui. É, só se eu tiver que subir lá, né? Vamos ver lá. Até esqueci desse detalhe. Vamos ver. Aqui. Acho que é aqui, mas... Não, louco, velho. Veja, aqui não funcionou. Cadê o buraco? Aqui. Será que é por aqui mesmo? Tô vendo que tem um buraco ali, mas ele não quer... Não quer subir. Ó o buraco ali. Não, não quer dizer... Cadê é o buraco... Não quer dizer... Ah, tá? Ah, que... Ah, can!!! Ah, hum. Ah, hum... Ah, hum. É, hum... Ah, hum... Ah, hum. Ah, hum... Ah, hum. Acho que não é aqui, não. Vamos continuar aqui pra ver. Tem a porta aqui, né? Ah, era aqui? Acredito que fiquei horas lá pra... Eu não quero aqui, tá? Tudo culpa da bússola que não apareceu. Se tivesse aparecido... Saída. Então, acho que é aqui, hein? Isso! Vamos ver o que vai aparecer agora. Ah, continua, tá. Oxi! Oh, yeah! Time's Money. Não precisa disso agora. Não precisa de salvar. Uh, um pouquinho errado. Eu não esqueço disso. Obrigado! Você está bem-vindo. Desculpa sobre isso. Obrigado por me salvar. Gostei dessa trilha sonora aqui, hein? Ficou bem... Oh, obrigado, Spider-Man! Ficou bem de acordo com a gameplay. Play. Vamos lá, security. Até uma coisa lá pra cima. Vamos escalar essa parede aqui pra mim. Vamos escalar essa parede aqui pra mim. Ah, tem um buraco aqui, ó. Ah, acho que é aqui. Vou por aqui. Vou pular. Não gostei muito da câmera do jogo. Tipo, ela não tem muito controle, né? Sobre... Não tem muito controle sobre a câmera. Aqui, por exemplo... Cadê? Outro lugar que foi tomado por seu vizinho, Spider-Man. Poderia virar só a câmera, só e sem a precisão de virar o jogador junto. Aí facilitaria mais. Ó, dá pra jogar até os móveis aqui, louco. Vamos lá. Eu quero fazer o caos aqui. Bom, a gente saiu da esquerda. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?